Não importa a sua marca, aqui na Romer você vai encontrar uma ao lado da outra e pode escolher a vontade preço bom em zero quilômetro. Com a garantia do menor preço, pra você que está procurando um Palier X duas portas por apenas 15.600 reais, está procurando um quatro portas, a Romer Tampinam também tem 16.600 reais, Palier X quatro portas. Gente, tem também aquela boa avaliação do seu usado. Essa aí, avaliação do seu veículo, como que a gente está avaliando, e se o preço que as revendas pagam, e se o preço final. A Romer está pagando na média, com isso aí, a volta é a menor de São Paulo. Anote o endereço Avenida Doratório, 3656 no Parque São Lucas, e o telefone 6911 6777, zero quilômetro, é Romer Multimarcas. Vem correndo!